Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos no Aceto Corsa, o Aceto Corsa tradicional, o Aceto Corsa raiz, o Aceto Corsa, o Acerto, não, a primeira de Watkins Glen, recém-liberada no Race Department, é um mod de terceiros, pista muito bem feita, muito bonita, muito leve, muito bem otimizada para o simulador e vamos correr com alguns carros de DTM dos anos 90, a gente tem Ford RS500, a gente tem Mercedes-Benz 190E, se eu não estiver enganado, a gente tem Alfa Romeo, Alfa Romeo é o 156, né, Alfa Romeo 156 e o BMW M3 E30, eu acho que é isso, tá. Seguinte, vamos para o simulador já, eu vou iniciar ele aqui e aí a gente vai para a corrida e durante a corrida eu vou falando as minhas opiniões com relação a esse mod. Ele não é um pack completo que você baixa um arquivo e já vai ter todos os carros, alguns já vieram com o jogo, outros vieram com um DLC que a Kunos lançou, eu acho que em 2018 e alguns a gente tem que baixar no Race Department e pela internet afora. Mas eu vou deixar todas as explicações aonde a gente baixa qualquer um na descrição desse vídeo para você que tem interesse em replicar, em correr com esses carrinhos e nessa pista aqui, porque é tudo, ó, a Finesse, o fino do fino do fino, o puro creme do milho, beleza? Então, vamos embora, vamos para a pista, são cinco voltinhas só em Watkins Glen, DTM dos anos 90 ali, não sei se todos esses carros correram junto ao mesmo tempo, mas todos correram mais ou menos nessa época, beleza? Há outra coisa, são cinco voltas como eu falei, inteligência artificial em 98%, agressividade em 80%. Caso vocês queiram replicar essa linda experiência que estamos tendo, vambora. Luzes vermelhas acendendo. Largamos. Opa. Calma, calma. Calma. Eu esqueci de colocar a câmera no câmbio, né? Mas temos câmeras no pedal dessa vez, só consegui comprar mais um cartãozinho de memória. Eu compro uns cartões especiais que são meio caros, meio caros, como que fala essa bosta? Não esqueço. São caros, são caros. É um cartão para gravar 4K, 30 FPS. Essa luz está acendendo muito cedo. Opa. Ai, meu Deus. Fica aí. Ó, aqui na frente é um Alfa Romeo. Ali na frente dele temos um Ford Sierra. Todos os carros têm mais ou menos 400 cavalos de potência. Então, eles se dão bem aqui no grid. Ui, ui, meu Deus. Esse Alfa Romeo é bonito, né? Caramba. Eu gosto desses carros. Eu gosto desses sedãs médios que compunham o DTM dos anos 90 ali, antes da categoria ficar toda tubular. Aliás, o DTM está mal das pernas, parece. Tem muita montadora saindo. Ó, o Ford Sierra. E na frente é outro Ford Sierra. E na frente dele eu acho que temos um BMW. A pista de Watkins Lane está bem bonitinha. Essa aqui é a versão estendida, né? Agora ficou muito alto. Agora sim. Eu estou botando o limitador no final da reta já. Fazendo ponta-ataco aqui. Às vezes eu me embanano um pouquinho. Aqui, né? Como eu sempre digo. A habilidade não é o meu Ford. Calma. Quando o carro vai rolar bastante assim. Você vai deixar ele rolando depois da redução. Não tem muita necessidade de fazer o ponta-ataco, não. O ponta-ataco... Ele serve mais para estabilizar o carro. Mas quando ele já está estável... Está de boa. Eu coloquei 98%. Está bem... Do meu nível aqui a dificuldade. Não são carros... Pelo menos no simulador, né? Não são carros difíceis de pilotar. Porque ele não tem uma potência... Muito discrepante. Meu Deus do céu. Viu? Se fosse o que ele estava no... Eu estava no guardrail. Não tem uma potência muito discrepante com relação à aderência. Então eu gosto do equilíbrio deles. Vou tentar passar aqui. Ah, sai da frente. Então são carros bastante, acima de tudo, equilibrados. Vamos dar uma terceira voltinha aqui. Vamos dar uma terceira voltinha aqui. Aceto Corsa, cara. Vai ser 2030. Não vai existir nem o planeta Terra mais. E vai ter gente aqui jogando no Aceto Corsa. Porque é impressionante. Olha que legal as coisas que os modders estão fazendo. E assim, tem coisa pra caramba que eu não fico muito atrás. Porque é tanto conteúdo, tanta firula que dá pra colocar no Aceto Corsa, que dá pra ficar duas semanas só mexendo nas coisas personalizáveis dele. Então vai ser 2030 e vai ter gente criando conteúdo pro Acetão aqui. Simulador infinito. BMW. Mais um Alfa. Não, esse é o BMW. Aquele ali é Mercedes? Esse na frente aqui é o BMW. Olha o Alfa. A forma é linda, né, cara? Esses escapamentos pra cima aqui porque faziam tanto barulho. Que foi uma forma de minimizar o barulho que o motor fazia. E atrapalhava... Ah, não, 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 não. Ah, sai daqui. E atrapalhava os vizinhos dos autódromos. Porque assim, tem regras, né? Você não pode fazer... Nos países civilizados, tem regra. Você não pode chegar com o carro extremamente barulhento. Porque tem toda uma questão de ambiente, de meio ambiente, de natureza pra preservar as regiões. Porque a maioria desses autódromos, principalmente na Europa, são em regiões de floresta. Então tem uma legislação muito forte, muito importante. Pra respeitar. E o barulho desses Alfa Romeus... Desses Alfa Romeus eram tão altos... Que tiveram que fazer uma extensão de escapamento, colocando pra cima. Pra minimizar o som que ele produzia. É espetacular. Aqui não tem motorzinho de dentista não, meu amigo. Aqui a gente tem só... Cinco marchas. Eu precisava... Ter esticado um pouquinho ela mais ali. Principalmente nessa reta. Olha o BMW. BMW M3 clássico. Mas, sinceramente, o meu preferido é o Alfa Romeu. Eu gosto dessa traseira imponente dele. Ah, um bloco de concreto a traseira dele. Geralmente eu corro... Quando eu quero brincar de DTM assim... Quando eu quero correr... Ai! Quando eu quero correr com DTM... Eu pego o Race Rule. Que tem tudo certinho. Tudo já oficial. Licenciado. Essas coisas. Mas o... O acertão aqui, como todas as categorias do mundo... Tem no acerto Corsa. Então... Só não tem habilidade disponível pra emprestar no acerto Corsa. Se a gente se vira... Se vira como pode. Olha esse barulho. Vamos pra última volta. Deixa o carro rolar. Estabilizando a curva. A gente acelera de novo. Eu falei que eu tava com problema na embreagem, né? No meu pedal. Eu tô com problema ainda. É que quando é corrida offline, assim, curtinha... Eu não me importo em arriscar correr com ele. Porque se tiver problema, eu posso só reiniciar, né? Agora na corrida online eu não tenho restart. Então, embora eu, sinceramente, com o perdão da palavra, cague e ande pra corridas online pro resultado... Que eu vou chegar lá e eu me preocupo só em não estragar a corrida ninguém. Ah, não dá, né? Ficar perdendo corrida à toa por conta de um problema de hardware que você não sabe quando vai acontecer ou não. Então... Olha que lindo esse alfa, meu amigo! Ó! E como tá bom a inteligência artificial do Asset Course, hein? Hehehe, mas tivemos um longo caminho até aqui. Lembro que em 2016, ali, era impossível fazer uma corrida... Olha isso, que legal que tá, cara! Era impossível fazer uma corrida decente pra inteligência artificial. Aqui, agora, não é no nível do R-Factor 2, mas, ó, cada vez melhor. Eu queria que a Kulos tivesse investido, assim, investido mais de sacanagem, mas queria que a Kulos continuasse a investir nele, porque eu adoro esse simulador. Eu tenho 1.200 horas marcadas na Steam com ele. 1.200 horas. Impressionante. É isso aí, senhores! Uh! Muito legal! DTM, anos 90. Recomendo fortemente. Eu vou deixar o modo como você tem acesso a cada um dos carros na descrição desse vídeo. Dessa posição, tá bom. A pista também é completamente gratuita. Dá pra pegar no Race to Park, mas eu vou deixar o link também. Foram cinco corridinhas em Watkins Glen. Poderia ficar correndo aqui o dia inteiro, que... Cara, muito gostoso. No mais, obrigado por mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do YouTube, beleza? Falou, pessoal! Tchau, tchau!